bom dia meus amigos do canal estamos voltando aqui com a continuação do vídeo é do controle de força é controle de energia da planta é as ramificações que estávamos com muita força a gente fez uma folha parcial e é justamente só você corta uma parte da folha se não corta a folha toda pelo pecil você só corta ela deixando por exemplo um terço dela né olha aí a gente faz a folha parcial dos patamais estão muito forte para que essa energia seja distribuída para os locais que você deseja que não estão estão um pouco atrasado é perante o projeto a gente vai fazer a folha desse patamar aqui e creio que vai ser só nele mesmo agora os outros patamares vão ficar com folha aproveitando que amanheceu o dia né um pouco de silêncio para fazer a continuação do vídeo o outro vídeo ficou um pouco a primeira parte um pouco grande mas é muito bom você para você assistir e ouvir o que eu tenho lá dito no vídeo não é pelo pecil pessoal pode cortar deixar a metade da folha essa técnica eu não sei se já tinha visto em outro canto como eu já falei no primeiro vídeo aí mas o facebook aí andré calmon gostando e resolvi fazer eu creio que essa técnica é o seguinte como você diminui a tamanho da folha então automaticamente a folha estão fazendo com um tamanho reduzido a fotossíntese vai ser menor entendeu e quem vai fazer a fotossíntese melhor vai ser os ramos que estão com as folhas inteiras por isso que aqueles ramos que estão com a folha inteira e ficar com mais força automaticamente eles vão fazer mais fotossíntese do que os patamares que você deixou a folha pela metade eu sei que vai aparecer uma pergunta aí é normal em relação às folhas se vai essas folhas vão nascer de novo vão a própria planta ela vai eliminar essas folhas depois entendeu automaticamente ela vai expulsando e fica tudo bonitinho de novo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Eu sei que tem muita gente aí e realmente é um pouco chato de ficar longo, mas creio que vale a pena você assistir até o final, quanto mais você assiste, quanto mais você vê, mais você aprende. É a mesma coisa, quanto mais você pratica, mais você aprende. Depois disso aqui eu vou fazer algumas podas na ponta de alguns galhos. Vou tirar algum galho que está saindo na posição errada. Vamos continuar aqui. Um galhinho cresceu demais, eu vou botar a ponta, por exemplo. Vamos lá. 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 Essa técnica é para estacionar o crescimento, o desenvolvimento de um patamar e acelerar o desenvolvimento do outro, essa planta já peguei bem adiantada para o Davi, eu espero daqui a uns dois anos, ela já esteja, entre aspas, finalizada, que a planta nunca fica pronta, sempre tem que fazer manutenção, sempre tem que fazer um ajuste, dar um abraço aí para o pessoal chapada bonsai, e para os demais canais também. Agradecer o pessoal e os outros grupos que dão espaço para a gente compartilhar nossos vídeos também, agradecer o pessoal aí do Facebook, o pessoal aqui de Natal. E aí Pois é isso pessoal, Essa parte da desfolha dos ramos que estavam fortes, eu já terminei, eu quero força nesse, esse daqui, quero que suba aqui a força, se ele ficar forte demais eu faço a desfolha parcial nele, e deixo continuando a seiva vir para cá, a energia ficando por aqui, entendeu? O vídeo não se estender mais, como eu falei, eu vou somente tirar alguns casos que não estão, que estão aqui para baixo, por exemplo, e é só isso aí. Agradeço quem acompanhou o primeiro vídeo até o final, Agradeço quem assistiu a continuidade, que no caso é esse vídeo aqui, e falar que estamos juntos. Valeu!